Por que Cláudia Raia deixou a política após apoiar a campanha contra Lula e a Fiorella? Quem lê assim parece até que a Cláudia Raia já se candidatou, mas não foi isso que aconteceu. É porque a Cláudia Raia participava ativamente do cenário político do Brasil em 1989. A Cláudia foi uma das celebridades que se entusiasmou e se posicionou a favor da candidatura do Fernando Collor de Melo, a presidente, pelo partido PRN, que é o atual Agir. Ele disputou e venceu no segundo turno contra o Lula, mas o desfecho dessa história não foi muito bom, né? Porque o Collor adotou aquela medida de confiscar as poupanças dos brasileiros para conter a inflação, acabou, depois do cargo e depois de muitos escândalos de corrupção, acabou sobrando para quem? Para Cláudia Raia, porque ela era amiga pessoal do Collor, já conhecia o Collor há bastante tempo, engajou na campanha e foi alvo de várias críticas e declarou que a partir daquele momento ela não se envolveria mais em campanha de política de ninguém, inclusive não apoiaria nem mesmo os familiares dela, caso eles se candidatassem. E tem um vídeo de uma entrevista que a Cláudia Raia deu para o Roda Viva em 1991, quando perguntam o que aconteceu e ela conta que ela também teve os rendimentos dela retidos e que não tinha dinheiro nem para comprar cigarro. Ela contou que na época da novela Rainha da Cicata, ela e a Glória Menezes não tinham um tostão, não tinham dinheiro para comprar cigarro, então elas tinham que comprar um maço e dividir. Cada uma tinha dez cigarros para fumar. E ela falou que ela não achava justo, não seria justo se o dinheiro dos outros brasileiros ficasse retido e o dela não, e que foi uma situação caótica. Então não temos posicionamento e não teremos posicionamento. Cláudia Raia, ela já falou aí, não vai ajudar ninguém, nem que seja parente. E está certa, Cláudia Raia, se alguém da minha família se candidatar, não conta como eu voto. A Cláudia Raia conta bastante essa história do envolvimento dela na campanha do Collor, na biografia dela, escrita pela Rosana Herman. E ela conta, inclusive, que ela foi acusada de ser amante do Collor. Muita gente criou boatos de que ela seria amante do Fernando Collor e tudo mais. O arrependimento dela é enorme e ela diz que mesmo depois de todos os escândalos políticos do impeachment do Collor, o Collor chegou a procurar ela. Se eu não me engano, ligou para ela no camarim, quando ela estava sendo maquiada, e ela se recusou a atender. Faz um tempo que eu li essa biografia, talvez a minha memória esteja um pouco equivocada. Mas, se não me engano, é isso. E ela tem um arrependimento muito grande mesmo, até porque ela passou a ser execrada também pela classe artística, porque a classe artística também estava mais engajada na campanha do Lula, na época, do que na campanha do Collor, que era visto como playboy. Ele se dizia caçadores marajais, mas, na verdade, estava ali dando pinta de jet ski. Qualquer semelhança não é mera coincidência, né? Dando pinta de jet ski, fazendo passeios e... Enfim. E a primeira atitude que o caçador de marajá fez não foi caçar marajais, não foi caçar pessoas ricas. Foi favorecer as pessoas ricas e bloquear a poupança de todo o país. Essa história é tão escabrosa, é tão esquisita, esse bloqueio da poupança é tão esquisito, que a gente tem que lembrar, que a Zélia Cardoso de Mello, que era ministra da Economia, foi explicar no jornal hoje e não soube explicar porque a poupança estava sendo confiscada. A ponta de Línea Vitspivita que rebatei ela e disse que não foi sabendo o que é esse plano econômico. Então, não é à toa que a Cláudia Sarraia foi muito criticada, o apoio dela foi muito vocal nessa época. Assim como o apoio de muita gente vai voltar para assustar essas pessoas, dependendo de quem se apoie, eu acho que a Cláudia Sarraia até é certa. Agora, quando a gente vive num mundo em que as coisas passam além de problemas políticos, que viram questões de direitos humanos, que ferem direitos humanos, que vira barbárie, aí acho que a gente não tem que apoiar X ou Y, a gente tem que apoiar a civilização. Então, nesse caso, a Cláudia Sarraia podia repensar. Isso aí. Repensa, Cláudia, repensa, repensa.